Meu lugar é a vida, desse meu lugar é a vida Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem, quer ficar, tem gente que vai, quer voltar Tem gente que vem só morar, tem gente a sorrir, a chorar E assim, chegada e partir, são só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida do encontro é também despedida É a vida do encontro é também despedida A vida do encontro é também despedida A vida é a vida, é o sol É a noite, é a morte É o leste, é o sol É terá barucá É a vida do encontro é também despedida É a vida do encontro é também despedida É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim do caminho É o amor, é o desdoso É o mundo sozinho É o estrague É o amor, é o sábio É o mar É o resto de mar Na luz da manhã São as águas de mar Se fechando o verão E a promessa de vida no teu coração São as águas de mar Se fechando o verão E a promessa de vida no teu coração E a promessa de vida no teu coração E a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um mal, é João, é José, é um espinho, é um amor, é um forte do céu. São as águas do mar se fechando pelo, é a promessa divina do teu coração. São as águas do mar se fechando pelo, é a promessa divina do teu coração. Pau, pedra, fim, caminho, resto, coco, coco, sozinho, caco, hidro, hidra, sol, morte, morte, aço, sol. São as águas do mar se fechando pelo, é a promessa divina do teu coração. São as águas do mar se fechando pelo, é a promessa divina do teu coração. É pau, é pedra. A ele que, sem ele não pode ser, divina uma prece, que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não faz, não há beleza, é só tristeza, é pergolhia, que não sai, não sai, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, ficou no seu lugar, ficou no seu lugar. Pois há menos peixinhos a dar com o mar do que os peixinhos que dá na sua boca. Tenham meus braços, os abraços, os abraços, o seu amor de sempre, os abraços, apertadas, coladas, abraços, 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 beijinhos, carinhos, sem perfil, é pra cadastro, eu gosto de você, cheio de mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que coisa bonita Pois há menos peixinhos Dá nada a voltar Do que os peixinhos Colar na sua boca E tem os meus braços Os abraços Vão dizer Milhões de abraços Aperta-da-se, colada-se Abraço-se, abraço-se Peixinhos e garimba Sem ter finca pra acabar Vamos deixar desse negócio de você Vamos deixar desse negócio de você E era assim não É um barco assim E eu gosto de você E era assim não Vamos deixar desse negócio de você E eu sei É um trovador Cheio de estrelas Escuta agora A canção que eu fiz Pra te esquecer Luísa Eu sou apenas Um pobre amador Apaixonado Um aprendiz Do teu amor Acorda amor Eu sei que embaixo dessa neve mora Coração Vem cá Vem cá Luísa Dá-me tua mão O teu desejo É sempre o meu desejo Vem me exorciza Dá-me tua boca E a rosa louca E a rosa louca Vem te dar um beijo Num raio de sol Como um brilhante Que se partiu E se partindo assim Explode em sete cores Revelando então Os sete mil promores Eu abenço a mente Pra te dar Luísa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.